Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde a gente fala de soluções e pagamentos. Eu sou o Marinaldo Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a solução mobile da Cielo, o Cielo Mobile. A Cielo, conhecida como a maior adquirente do setor de recebimento de cartões do país, além de suas máquinas tradicionais, oferece também solução mobile para clientes em busca de soluções de recebimento de cartões na palma da mão. Eles têm o produto Cielo Liu, que é um outro produto mobile também, que é um aparelho próprio desenvolvido pela empresa, mas hoje nós falaremos aqui da aplicação Cielo Mobile com leitor de cartões na forma tradicional, como a gente vem divulgando aqui outras empresas neste segmento. Para novidade da gente, a Cielo agora está disponibilizando também o aplicativo para que você possa aceitar os cartões na função crédito. Já era sabido que a Cielo tinha esse produto aqui, do qual eu estou passando o mouse aqui, que é o Cielo Mobile em conjunto com o leitor de cartões. Esse produto é compatível com as versões para Android e para iOS, portanto, produtos que têm Android e produtos da Apple. No entanto, uma das vantagens de você utilizar o Cielo Mobile só no aplicativo é a gratuidade que a gente vê aqui, mas vamos analisar aqui o comparativo que a própria empresa tem dos produtos que ela oferece e os custos relacionados a esses produtos. Aqui a gente tem, primeiro, o Cielo Mobile com leitor de cartões, a gente tem o valor mensal de R$30,90 e promocionalmente ele está sendo oferecido a R$19,90 por mês. Já se você fizer vendas por meio só do aplicativo, você vai ter a gratuidade, você não vai pagar mensalidade porque você não está utilizando o leitor de cartões da empresa. Só para que fique claro aqui, o Cielo não vende o seu leitor de cartões, assim como outras empresas, como a Iseto, Payleven, CompuFácil, PagZoop e outras empresas que vendem os seus leitores. Ela meio que aluga ele para você. Por isso, R$19,90 mensais. No caso aqui do aplicativo ser grátis, a razão para isso é porque você não vai utilizar o leitor de cartões da empresa, portanto você não vai usufruir da vantagem de passar os cartões de débito. Isso é porque na legislação vigente, que diz respeito aos pagamentos, não é permitido no Brasil que uma outra pessoa digite uma senha pessoal num aparelho de outra. Portanto, não há possibilidade de passar o débito no aplicativo por essa razão. Aqui a taxa única de inscrição, no caso dos dois serviços, tanto o aplicativo gratuito como o aplicativo junto com o leitor, vai ser grátis. E aqui a gente tem o perfil de cliente que eles acham ser interessante para cada tipo de serviço. No caso aqui do leitor de cartões, junto com o aplicativo, eles indicam o produto para profissionais liberais, fisioterapeutas, taxistas, personal trainers. E entre outros, são categorias que se assemelham a essas que estão indicadas aqui. No caso para utilização só no app, a indicação é para pessoas físicas em geral, portanto se você é pessoa física, você já é um candidato a ter um produto desse da Cielo. Posso receber minhas vendas antes? No caso, se você tem um leitor de cartões, sim, eles têm um programa de antecipação de vendas, do qual você pode fazer parte e pagar uma taxa para poder ter adiantamento das vendas que você realizou. No caso das vendas pelo aplicativo, somente você não tem como fazer a antecipação. Como funciona? Aí tem aqui, baixa o aplicativo mobile no seu smartphone ou tablet e conecte o leitor de cartão via Bluetooth. Esse é o padrão de uso para serviços nessa modalidade mobile, que vale para todas as empresas que têm o seu leitor funcionando em conjunto com o aplicativo. Já no caso aqui, se você ter só o aplicativo, você vai baixar os dados, digita os dados da venda no próprio aplicativo. Ou seja, você não tem um leitor de cartões, portanto você terá que inserir as informações do cartão de forma digitada no próprio app. Os serviços disponíveis. Se você contrata o serviço com o leitor de cartões, eles falam que transforma suas vendas em prêmios, com o programa Cielo Fidelidade, aquisição de vendas de crédito parcelado. Ou seja, é possível você fazer parcelamentos. Aqui na versão apenas com o app, você não tem a possibilidade de fazer parcelamentos. Com relação à bateria, quando se fala do leitor, é natural que ele tenha que ser recarregado. E no caso do app, você vai ter que carregar o seu celular. Portanto, eles colocam aqui, não se aplica. A conexão do aplicativo com o leitor de cartões, caso você escolha a primeira opção, ela vai se dar por meio de Bluetooth. E esse smartphone seu precisa ter acesso à internet, seja por 3G, 4G ou via Wi-Fi. No segundo caso aqui, vendas apenas com app, o seu celular precisa estar conectado à internet, não há necessidade de Bluetooth. Formas de pagamento. No caso do leitor de cartões, você tem as opções de débito, crédito, parcelamento, voucher, que são os cartões de benefício, e a possibilidade de fazer crediário para os seus clientes aí, né? No caso de você trabalhar só com o app, você tem a opção de fazer venda no crédito, e esse crédito você pode fazer parcelado. Com relação às taxas, leva vantagem quem trabalhar com o leitor de cartões, né? No débito, a taxa é de 3,19%, no crédito 4,05%, se você parcelar de 2 a 6 vezes, a taxa é 6,99%, e de 7 a 12 vezes, 7,99%. Para fazer crediário, existe aqui um asterisco, isso tem alguma informação que não está aqui, que ela deve ser observada, e a taxa é de 6,99%. Caso você trabalhe só com o app, aí você tem a opção de venda no crédito. Se você observar aqui, a taxa do crédito que venda só pelo app é a mesma da taxa com o leitor de cartões, né? Portanto, as taxas estão coerentes, digamos, né? Isso vale para parcelamento de 2 a 6 vezes, e vale para parcelamentos de 7 a 12 vezes, né? Ambos os leitores, aliás, ambos os serviços têm aí uma gama de cartões aceitos, né? A Cielo é indiscutivelmente uma das bandeiras, uma das adquirentes que mais oferece bandeiras de aceitação de pagamentos, e, portanto, a gente tem aqui bandeira Visa, Master e Yellow, que são as três principais aí do mercado brasileiro, mais 27 bandeiras, né? No caso, com o leitor de cartões. A mesma informação aqui vale também para vendas com o app, né? E, caso seja do seu interesse, você vai acessar cielo.com.br, soluções e pagamentos, e você vai para soluções com o celular, né? E, caindo nessa página aqui, você vai clicar no serviço e solicitar. Quando você clicar aqui no solicitar, abrirá uma janela por onde você pode... Você será, digamos, filtrado, né? Vai perguntar sua atividade comercial, coisa do tipo, dados pessoais, e aí você pode dar continuidade ao processo de aquisição desse serviço, né? Lembrando que, se você utilizar o aplicativo Cielo Mobile, apenas o aplicativo, o serviço consta aqui como gratuito. Para o leitor de cartões, você vai pagar o valor promocional de R$19,90, ou seja, R$0,10 para R$20, e, passado o período de promoção, como a gente pode ver aqui, é válido até enquanto durar o estoque, acabou o estoque, o valor volta ao normal de R$30,90, né? É isso, pessoal. A solução mobile da Cielo, em termos de aceitação de bandeiras, ela leva vantagem em relação aos concorrentes do mercado, e é mais uma opção aí para você que está em busca do melhor serviço de aceitação de pagamentos pelo seu celular, né? E lembrando que as vendas com apenas um aplicativo, vai dar mais trabalho para você fazer as transações, e também tem aquela questão da relação de confiança entre você e o seu cliente, porque você precisa segurar no cartão e digitar as informações, né? Vendas digitadas apenas no aplicativo já existem em outras empresas, né? Empresas como PagPOP, PagSeguro, Sling, qual mais? Não vou lembrar agora, mas tem várias que oferecem a possibilidade de você efetuar vendas utilizando apenas o aplicativo e, com isso, aceitar cartões na função crédito. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa apresentação. Vou pedir para você, gentilmente, dar aquele like no vídeo para ajudar a gente na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para que faça a sua inscrição, porque assim você passa a receber as notificações de todas as vezes que a gente postar coisa nova no site e no canal Pagamentos Móveis, ok? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e tchau, tchau!